Um abraço a Daílto e André A Daílto e André e Bomba Produções A galera que vai sacudir Aqui a chácara de Tacaranha Manda um abraço a galera massa aí Vamos chegar pra cá Dando dias cacau, vim, vim Vamos roxar, vim, vim Os cinco dias, uma hora Dez minutos que eu não te vejo Ô cabeça, meu irmão O relógio com duas horas Quanto eu ando nos dedos Vim! Todos os beijos que eu não te dei A saudade acumulando, acumulando Eu já nasci, não sei como Eu vou aguentar Eu tô ficando louco E Tacaranha, chega pra cá, vem! E já pensou Uma condicionada no 15 E a gente suando A TV do volume mais alto E a gente se amando O que que cê tá esperando O que que cê tá esperando O bruxo nas teclas? Vamos roxar, vim, vim Vamos roxar Dando dias aqui, Tacaranha Na chácala de talinho Manda um abraço A Daílto Pumba E André Produções Vamos roxar Os cinco dias, uma hora Dez minutos que eu não te vejo O relógio conta as horas Quanto eu não conto nos dedos Todos os beijos que eu não te dei Ah, saudade acumulando Acumulando, acumulando Eu já nasci, não sei como Eu vou aguentar Volta essa galera pra cantar, bruxo! Pra imaginar E já pensou Uma condicionada no 15 E a gente suando A TV do volume mais alto E a gente se amando O que que cê tá esperando E já pensou Uma condicionada no 15 E a gente suando A TV do volume mais alto E a gente se amando O que que cê tá esperando Um dia sem você Parece um ano Alô Itacaranha Chega pra cá Vamos lá Com seu batom Eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse boato que te trai é verdade Tá lá escrito Toma, Raveli, meu parceiro E com a tensão Que eu te escrevi Nada detalhes com que eu te traí Só lá no fim Tem mulher solteira aqui, tá? Eu sou louco pirado No sorriso dela Tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando Nem é pesadelo Mas não chora agora E leio o texto inteiro Ela tem tua boca Tem o teu olhar Se eu te conheço bem Se eu te conheço bem agora Você vai me xingar Se eu te conheço bem agora Você vai me xingar Se eu te conheço bem agora Eu sou você mesmo Se eu te conheço bem agora Eu sou você mesmo Confissão E com a tensão E com a tensão Eu te escrevi E leio o texto inteiro Ela tem tua boca Tem o teu olhar Se eu te conheço bem agora Você vai me xingar Eu me xingar Ela tem o teu mesmo Amor, eu te traí Com a moça de espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Tô boa Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Só boa Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Olá meu parceiro Olá bruxo Nas teclas Um beijo a minha boca Que eu me entrego tudo Ela faz de tudo Pra me agradar A nossa história é linda Mas é um caso louco Ela é casada Mas quer se parar Então deixe-se curto Vem me procurar Eu já sei o que dizer Pegue suas coisas Pode vir pra cá Sou eu seu defensor Vem Vem te proteger O perdeu pai Agora ela é minha Você deixou ela sozinha Foi eu quem soube aproveitar O perdeu pai Mulher não nasceu Não nasceu pra sofrer Escuta o que eu vou te dizer Você batia e maltratava Eu faço o que ela quer fazer Vem Manda um abraço Essa galera do preto de luxo Toda segunda-feira aqui Na chácara de Italinho Fazendo o melhor do som aqui da Caranha Vamos lá Um beijo a minha boca Que eu me entrego tudo Ela faz de tudo Pra me agradar A nossa história é linda Mas é um caso louco Ela é casada Mas quer se parar Então deixa seu marido Vem me procurar Eu já sei o que dizer Pegue suas coisas Pode vir pra cá Sou eu seu defensor Vem te proteger Perdeu pai Agora ela é minha Você deixou ela sozinha Foi eu quem soube aproveitar O preto é o pai O nenor nasceu pra sofrer Escuta o que eu vou te dizer Você batia e maltratava Eu faço o que ela quer Vamos lá Cacau O bruxo nas teclas Chega mais Vamos roxar E desculpe Vim aqui desse jeito Me perdoe Um traje de maloqueiro De camisa marca E vou lembrar trás Vem na hora da novela Que a senhora gosta Mas faz feliz Eu não durmo direito A tua filha Me deixou desse jeito E o que a mama fala É que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar Levar o não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar A sua filha Não vai me desculpar Na ousadia Essa menina é um presente do céu Dona Maria Deixa eu namorar A sua filha Não vai me desculpar Da ousadia Essa menina é um presente do céu E Deus criou Vem! Me desculpe Vim assim desse jeito Me perdoe Um traje de maloqueiro De camisa larga E boné pra trás Vem na hora da novela Que a senhora gosta Mas faz três dias Eu não durmo direito A tua filha Me deixou desse jeito E o que ela mais fala É que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar Levar o não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar A sua filha Não vai me desculpar Na ousadia Essa menina é um presente do céu Dona Maria Deixa eu namorar A sua filha Não vai me desculpar Da ousadia Essa menina é um presente do céu E Deus criou E jogou fora o pincel Ela me fez Comprar um carro Logo eu que me amargo E meu cavalo Ela me fez Vender meu gado Pra morar no condomínio Fichado Me deu um pênis de presente Falou que a botina Não combina mais com a gente Eita menina Indecente Aí fechei a cara Falei o que no coração sente Vá pro inferno Com seu amor Deixa de ser pião Ouvir montão Meu violão Não deixo não Eu não deixo não Deixar de usar chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Eu não deixo não Deixar de ser pião Ou violão Não deixo não Eu não deixo não Deixar de usar chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não, não tem amor que pague isso não Ela me fez comprar um carro Logo eu que me amaguei meu cavalo Ela me fez vender meu gado Que mora no condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a rotina não combina mais com a gente Eita menina indecente Aí não aguentei, falei o que o coração sente Vá pro inferno com seu amor Deixar de ser violão Ouvi botar o meu violão Não deixo não, não deixo não Deixar de usar chapéu pra usar gel Meu Deus do céu Não tem amor que pague isso não É isso aí meu irmão, manda um abraço Ô paixão, só sofre de amor que não tem dinheiro pra tomar cerveja Vamos beber, vamos beber que a mata difícil Vamos lá Tente ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Como é que eu vou pegar na tua mão e não poder Ai me fala Como é que eu vou pegar na tua mão e não poder te levar pra casa Tá tão perto assim na tua mão e não poder Se um dia você me chamar Pra conversar em baixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém Vamos chegar pra cá, Itacaranha, vem! É esse dia aí É justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade me esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder Só oi O meu peito gritando Te amo Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder Só oi O meu peito gritando Te amo Tente ser só seu amigo e não ser nada Eu prefiro ser nada Como é que eu vou pegar na tua mão e não poder te levar pra casa Ficar tão perto assim na tua mão e não poder Veja lá Se um dia você me chamar Pra conversar em baixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí É justamente esse dia É justamente esse dia É que eu não quero que a galera de Itacaranha Chega pra cá, vem! E toda vez que você me disser Eu vou responder Só oi O meu peito gritando Te amo Toda vez que você me disser Oi Oi Eu vou responder Só oi O meu peito gritando Te amo Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder Só oi O meu peito gritando Te amo Cacau nas teclas Vem! É isso aí, meu parceiro Alô, cabeça Dando dias ao vivo Mandar um abraço A Marque Fulmer Melhor estúdio e áudio da Suburbana O cara que arrebenta aí Vamos lá! Ô, paixão Só sofre de amor que não tem dinheiro pra tomar cerveja Vamo beber Vamo beber Vamo beber que a mata difícil Vamo lá! Tente ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Como é que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui? Ai, me fala Como é que eu vou pegar na tua mão e não poder te levar pra casa? Tá tão perto assim da tua boca e não poder beijá-la Se um dia você me chamar Pra conversar em baixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém Vamo chegar pra cá, Itacaranha! Vem! É esse dia aí É justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então sua amizade me esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi O meu peito gritando te amo Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi O meu peito gritando te amo Tente ser só seu amigo e não ser nada Eu prefiro ser nada Como é que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui? Ai, me fala Como é que eu vou pegar na tua mão e não poder te levar pra casa? Fica tão perto assim da tua mão e não poder Vem, veja lá Vem já lá Se um dia você me chamar Pra conversar em baixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí É justamente esse dia Que eu não quero que a galera de Tacarã Chega pra cá, vem! E toda vez que você me disser Eu vou responder só oi O meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só oi O meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só oi O meu peito gritando te amo Cacau nas teclas, vem! O meu peito gritando te amo Eu vou responder só oi E toda vez que você me disser O meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Eu vou responder só oi O meu peito gritando te amo Eu digitei teu número no telefone Mas o dedo trava na tecla verde Não sei se te ligo ou fico distante Vou se ligo e mato logo essa sede Mas se eu te ligar, você não atender Mas se eu não ligar, como é que eu vou saber? Tá chamando o vai, atenda, por favor Tá chamando o vai, eu só quero o seu amor Chamou mais uma vez, será que ela ouviu? Me chamou, 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 caiu É isso que eu sou pra sua vida Chamadas não atendidas Todas as lembranças já vividas Foram esquecidas Chamou, chamou, até tá ocupado E você é apaixonada aí do outro lado Chamou, chamou, até tá ocupado E você é apaixonada aí do outro lado Digitei teu número no telefone Mas o dedo trava na tecla verde Não sei se te ligo ou fico distante Ou se ligo e mato logo essa sede Mas se eu te ligar, você não atender Mas se eu não ligar, como é que eu vou saber? Tá chamando o vai, atenda, por favor Tá chamando o vai, eu só quero o seu amor Chamou mais uma vez, será que ela ouviu? Me chamou, 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 caiu É isso que eu sou pra sua vida Chamadas não atendidas Todas as lembranças já vividas Foram esquecidas Chamou, chamou, até tá ocupado E você é apaixonada aí do outro lado Chamou, chamou, até tá ocupado E você é apaixonada aí do outro lado Chamou, chamou, até tá ocupado E você é apaixonada aí do outro lado Chamou, chamou, até tá ocupado E você apaixonada aí do outro lado Foi tudo bem, que bom te ver A gente ficou, o coração gostou, não deu pra esquecer Desculpa a visita, eu só ouvi te falar Tô afim de você e se não estiver você vai ter que ficar Eu vim acabar com essa sua linha de rolar E dar outro gosto pra essa sua boca de ressaca Vai namorar comigo sim, vai comigo, a nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também, com comunhão de bens Meu coração é seu, o seu é meu também Vai namorar comigo sim, vai comigo, a nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também, com comunhão de bens Meu coração é seu, o seu é meu também Vai namorar comigo sim Vai namorar comigo sim Foi tudo bem, que bom te ver A gente ficou, o coração gostou, não deu pra esquecer Desculpa a visita, eu só ouvi te falar Tô afim de você e se não estiver você vai ter que ficar Eu vim acabar com essa tua linha de rolar E dar outro gosto pra essa boca de ressaca Vai namorar comigo sim, vai comigo, a nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também, com comunhão de bens Meu coração é seu, o seu é meu também Vai namorar comigo sim Vai comigo, a nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também, com comunhão de bens Meu coração é seu, o seu é meu também Vai namorar comigo sim Cacau nas teclas Vamos chegar pra cá, vem Apaguei a luz do quarto, na cama, no travesseiro Tem teu cheiro em todo lugar Deixa o rádio ligado, tá na hora, é agora Nossa música vai tocar Não atende o telefone, tá online e não responde Eu aqui tão só Aí me vem um desespero que arrebenta o meu peito Será que não vai ter dó? Será que vai ficar pior? Não vai doer, eu sei que eu não sou capaz Capaz de esquecer o amor que você faz Antes eu bebia, tô bebendo mais Não vai doer, eu sei que eu não sou capaz Capaz de esquecer o que você faz Antes eu bebia, tô bebendo mais Tá doendo demais Tá doendo demais Apaguei a luz do quarto, na cama, no travesseiro Tem teu cheiro em todo lugar Deixa o rádio ligado, tá na hora, é agora Nossa música vai tocar Não atende o telefone, tá online e não responde Eu aqui tão só Aí me vem um desespero que arrebenta o meu peito Será que não vai ter dó? Será que vai ficar pior? Como é que é? Canta! Não vai doer, eu sei que eu não sou capaz Capaz de esquecer o amor que você faz Alô, Juliana! Antes eu bebia, tô bebendo mais Não vai doer, eu sei que eu não sou capaz Capaz de esquecer o amor que você faz Antes eu bebia, tô bebendo mais Tá doendo demais Tá doendo demais Alô, Bocotó, meu parceiro! Tá doendo demais Alô, dono do bar Toque mais uma moda Hoje eu vou me embriagar É se mais uma cerveja Hoje não tem saideira Põe cachaça aqui na mesa Nossa! Ei, mamãe! Já faz uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagens, você visualiza E você não responde Alô, Juliana! Machuca, machuca, machuca Depois me facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxa, hoje mais uma moda Que hoje eu vou me embriagar Desse mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Alô, dono do bar Puxa e mais uma moda Que hoje eu vou me embriagar Conte-se mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Faz uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagens, você visualiza Você não responde Se quer machucar, machuca Depois me facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxa e mais uma moda Que hoje eu vou me embriagar Conte-se mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Alô, dono do bar Tô aqui mais uma moda Hoje eu vou me embriagar Hoje eu vou me embriagar Desse mais uma cerveja Hoje não tem saideira Dando dias ao vivo Saque na mesa Cacau bruxo nas teclas Chama o bom de meu parceiro Alô, Legenda Eu sabia Eu sabia Quando a esmolete Mas o santo desconfia Eu sabia Que a ligação de amigas não eram normais E mentia sobre os teus encontros casuais E mentia sobre os teus encontros casuais Tá ao vivo aqui pra galera Massa Eu sabia Eu sabia Eu sabia Eu sabia Que essa beleza nunca foi de graça E mentia o teu nome pra esconder a farsa Que brincadeira sem graça Bandida Bandida Traíra, falsa e mentirosa Só falta eu te encontrar No book rosa Tua cara maquiada Não me engana Por isso era boa Bandida Traíra, falsa e mentirosa Só falta eu te encontrar No book rosa Tua cara maquiada Não me engana Por isso era boa Na cama Quanto mais bandida Mais meu coração Te ama Eu sabia Quando a esmolete Mas o santo desconfia Eu sabia Eu sabia Esse livro foi escrito de plural mentira Eu sabia Que a ligação de amigas não eram normais Que mentia sobre os teus encontros casuais Eu sabia Que essa beleza nunca foi de graça E mentia o teu nome pra esconder a farsa Que brincadeira Que brincadeira sem graça Eu sabia Eu sabia Eu sabia Eu sabia Eu sabia Eu sabia Eu Que era Eu Eu sabia Eu sabia Eu 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 Se a moça do café não demorasse tanto pra me dar o troco Se eu não tivesse discutido na calçada Com aquele cara louco Oh, que eu não sou de rolo Se eu não tivesse atravessado aquela hora no sinal vermelho Se eu não parasse bem na hora do almoço Pra cortar o cabelo Oh, que eu não sou vaidoso Eu não teria te encontrado Eu não teria me apaixonado Mas aconteceu Foi mais forte que eu E você Quer o que eu faça o café Ou faça a minha vida Se encaixar na sua Aqui mesmo na rua Era pra ser agora Quando é pra acontecer Tem dia, lugar e tem hora Quer o que eu faça o café Ou faça a minha vida Se encaixar na sua Aqui mesmo na rua Era pra ser agora Há muito tempo que eu quero você Eu tenho inveja do teu namorado Esse corno, pilantra, descarado Não sabe te dar amor É que eu faço pra te convencer Eu tenho uma prova de quem já te ama É só o dizer Te dou o céu para voar Uma casa beira-mar A senha do meu cartão A senha do celular Te dou caro, dou comida Eu entrego a minha vida Faço tudo por teu nome Só dou água, bebida Te dou o céu para voar Uma casa beira-mar A senha do meu cartão A senha do celular Te dou caro, dou comida Eu entrego a minha vida Faço tudo por teu nome Só dou água, bebida Há muito tempo que eu quero você Eu tenho inveja do teu namorado Aquele palhaço Ele não sabe te dar amor É que eu faço pra te convencer Eu tenho uma prova de quem já te ama É só o dizer Te dou o céu para voar Te dou o céu para voar Uma casa beira-mar A senha do meu cartão A senha do celular Te dou caro, dou comida Eu entrego a minha vida Eu entrego a minha vida Faço tudo por teu nome Só dou água, bebida Sei que estou parado E se custa mais de uma hora Minha atitude é suspeita Mas escute agora Que eu marquei com ela aqui Espera mais um pouco Que ela deve estar chegando aí Pensando bem Eu tô achando que ela nem vem Mas eu só tenho uma nota de cem Tudo que eu tinha pra gastar com ela Me tira da reserva Pois são dez do cagum Os outros noventa Deixa pra eu beber Até ela aparecer Aô, frentista Esse sem conto Eu vou gastar com a Me tira da reserva Pois são dez do cagum Os outros noventa Deixa pra eu beber Até ela aparecer Aô, frentista Sei que estou parado E se custa mais de uma hora Minha atitude é suspeita Mas escute agora Eu marquei com ela aqui Espera mais um pouco Que ela deve estar chegando aí Pensando bem Eu tô achando que ela nem vem Mas eu só tenho uma nota de cem Tudo que eu tinha pra gastar com ela Aô, frentista Esse sem conto Eu vou gastar com a Tira da reserva Pois são dez do cagum Os outros noventa Deixa pra eu beber Até ela aparecer Ó, na abraça Meu empresário Pomba Produções Eu vou gastar com a Tira da reserva Pois são dez do cagum Os outros noventa Deixa pra eu beber Até ela aparecer Alô, frentista Frentista Os outros noventa Deixa pra eu beber Até ela aparecer Alô, frentista